Alcanço os lugares impossíveis Eu tomo um vencedor Estou sentindo minhas forças indo embora Estou a presença em minha nova mensagem E me leva além O meu sonho de chegar está longe Estou um homem que não conseguiu ser perfeito Vem e me leva além Deus mais uma vez segura em minha mão Minha alma fica perto do coração Cheguei no nível, mas eu fiz até aqui Me ajude a concluir Quando penso que estou forte Na coelha estrada Mas quando reconheço Que senti no lado estou